A gente tá hoje aqui pra compartilhar com vocês uma... Como é que eu posso dizer? Uma clarividência? Não! A câmera tá virando clarividência! Uma sincronicidade do universo? Talvez! E eu tive um sonho, assim, com uma escola cooperativa. Eu sabia que a escola era cooperativa no sonho, mas assim, eu não via detalhes. E aí, enfim, foi um sonho, assim, acordei... Sabe aquele sonho que tu acorda e continua assim, meio, ah, escola cooperativa e tal... Enfim, aí daí eu despertei e a gente fez um monte de outras coisas e caiu na estrada pra vir pra Las Grutas. E aí eu comentei com o David que eu sonhei com uma escola cooperativa. Porque o David é do meio cooperativista. Adoro cooperativa. É, aqui em Las Grutas tem uma escola cooperativista. Que daora! Uma escola alternativa que usa a metodologia Montessori e que tem como base princípios cooperativistas. Nós começamos a fazer uma associação civil. E aí está o cooperativo. Porque nós, as docentes, venimos gratis. Não temos dinheiro. E o que começamos a fazer foi uma associação civil para que cada pai trajera uma série de socios e isto se pudiera como sostener comunitariamente. A base é cooperativa. Porque, ao ser todo comunitário, eles começam o dia com uma assembleia. Em esta assembleia, eles decidem o que vão fazer. Se há algum conflito, se faz uma assembleia. Então, está como a base de... Se resolve sempre entre todos. E todos temos que colocar um pouco para que isto funcione. Está desde o vamos, neste tipo de pedagogia. A escola, hoje, com três docentes. Essas são as duas pessoas fundadoras. Natália e... Laura. Natália. Natália esta. Laura esta. Já tem três anos a escola. E como é que funciona? A metodologia de ensino é o Montessori. E a cooperativa, a visão cooperativista, entra no sentido seguinte. É uma escola que não é do governo. Ela é uma associação civil. Só que, para que ela funcione, porque nada é de graça. Tudo que está aqui custou alguma coisa. Então, cada pai e mãe que quer colocar o seu ninho aqui, seu filho aqui, traz um sócio para a escola, que é um cotista. Os pais não são obrigados a pagar, certo? Não. Eles podem trazer... Digamos que eles não consigam um sócio. Eles podem trazer gratuitamente sua criança para estudar aqui, certo? Só que o ideal de trazer um cotista é que daí crie uma corrente, uma cooperativa. Porque não tem fim lucrativo, tem fim educativo, certo? E esse custo, esse custeio, consegue manter a escola. A cota é 250 pesos por mês. Isso se for converter em reais, dá 20 reais por mês. Olha só. E o legal que eles pregam aqui é que a educação da criança, ela não é de responsabilidade somente da escola. E sim da comunidade em que a criança está inserida. Então assim, o cuidado, o selo, a educação, não é de responsabilidade só da escola ou só da família. Mas da sociedade como um todo, da comunidade. É legal pensar assim sempre pelo início, pelo que é o menor, né? Primeiro a família, a escola, a comunidade. E se a gente for pensar que essa ideia dê certo, daqui a pouco a cidade, o estado e o país de modo coletivo cria uma outra consciência, né? Sim. É importante dizer que a Laura e a Natália, elas têm trabalhos também. Vocês trabalham em outros lugares que a renda de vocês. Claro. Porque como vocês não têm aqui de plata para se sustentar, vocês têm outros trabalhos para que tenham estado como docentes. Como docentes. Docentes. Sim, eu trabalho particular. Minhas vezes são docentes. Docente. Então elas trabalham, tem o trabalho delas, que é o trabalho como a gente tem no Brasil, os professores, né? Os docentes. E aqui é uma atividade extra que elas fazem. Para o bem da comunidade. É algo totalmente voluntário e solidário. Então assim, a metodologia é muito, sorry. Claro que ela é muito além do que um resumo de cinco minutos, mas eu vou tentar sintetizar um pouquinho para que esclareça, certo? Ela se baseia no equilíbrio, certo? De o ambiente se adaptar à criança, o adulto se adaptar àquele indivíduo, criança que ainda está desenvolvendo suas habilidades e criar um ambiente favorável para o seu desenvolvimento. Então, se observarem, é tudo pequeno. Tudo pequeno. Olha só, a mesinha pequena, a brinquedoteca pequena, os armários pequenos, banheirinho pequeno com banquinho para eles terem independência. Por quê? A partir do método Montessori é desenvolvido a confiança de que a criança, ela tem o potencial da autonomia. Então assim, se a criança ela quer pegar um copo de água, ela pode pegar um copo de água. Só que, claro, com um ambiente voltado para ela. E outra coisa, o método Montessori também ele não vê, por exemplo, a falha, o erro, como algo errado. Tipo assim, uma criança que ela foi executar uma atividade, mas ela não fez do jeito certo. Por exemplo, ah, que nem aqui, os copos e a jarra não estão de plásticos para a prova de criança. Não, é de vidro. E eventualmente pode acontecer de a criança sair e se servir, derrubar o copo e quebrar e tal. E ela não é penalizada por isso. Por quê? O erro faz parte da aprendizagem. Aqui tem um movimento. Aqui tem um movimento. Aqui tem um movimento. Aqui tem um movimento de jogar. Que legal! Que legal! Têm capas, com as delitas. Ah, que legal! Esse cheiro na boca de... Ah, que gostoso! Acabam de bailar, então tem as coisas. A partir de três já. A partir de três, há dois grupos, tá? De três a seis. E o grupo de seis a nove, que são só os mais grandes. Aqui não tem regreio como na escola convencional. Aqui tem horas de aula, uma pausa e mais horas de aula. Aqui o tempo inteiro fica tudo aberto e se a criança quer sair, ela pode sair para o pátio, enfim. Mas ela tem que responder a três perguntas. Se é uma saída colaborativa, a primeira, se vai colaborar com alguma coisa... Se contribui ao bem comum. Se contribui ao bem comum de todos e de todos os membros. É uma cooperativa de criança aqui. Ok, e se contribui a paz? E se contribui para a paz? Caralho! Depois de que respondem as três positivas, ele lhe disse a uma vez. Você vai se sentir melhor depois de fazê-lo? Então eles dizem sim. Então eles dizem sim. Então sim, claro. Essas três respostas positivas, claro que vão se sentir. Aqui nesse ambiente tem uma criança, enfim, um pré-adolescente, né? Que é celíaco. Celíaco, pra quem não sabe, não pode consumir glúten, né? Nenhuma farinha, enfim. E aí, todos os outros que poderiam comer farinha, abdicaram pra ser solidário ao colega que é celíaco. Olha que incrível. Que legal. A gente não faz isso nem em casa sem parceiro, né, celíaco? Os pais ajudaram na construção dessa escola alternativa. Primeiro foi feita uma casa, depois foi feita outra casa e aos poucos foi expandindo a construção. Se você está interessado também em vir aqui conhecer o lugar como um turismo em si, a gente plantou a sementinha aqui de um turismo voluntariado. Exato. Quem sabe a gente pode viabilizar aí uma viagem a cada turismo para também trabalhar de forma voluntária. E digo mais, as pessoas que estão acompanhando a gente, olha a ideia. Essa ideia realmente ela faz muito sentido e faz a diferença de fato na vida das pessoas. Então, Camila, beijo na bunda, né? Até segunda! Até! Tchau! Tchau!